No esquenta para a Superliga de Vôlei, a Pan venceu o amistoso de ontem no Galegão contra o Sesc do Rio de Janeiro e causou boa impressão. O time blumenauense venceu o primeiro sétimo mais disputado de todos por 26 a 24. Também foi superior no segundo, 25 a 17. Só que a equipe carioca reagiu e venceu o terceiro 25 a 20. No entanto, a Pan, comandada pelo André Donegá, não deu chances para a reação do adversário. Fez 25 a 21 e fechou o jogo em 3 sets a 1. Uma avaliação muito boa, né? Acho que é o nosso primeiro amistoso, um nível legal. Então, tem muitos detalhes ainda a ser melhorado, a ser trabalhado, mas é com jogos assim que a gente vai crescendo, que a gente vai formando uma equipe coesa. Então, acho que a equipe está de parabéns por tudo isso. Hoje o porto funcionou, o nosso saque funcionou, né? É um saque mais trabalhado. E, pô, a gente, parabéns, parabéns. Eu acho que o nosso contra-ataque, que também, né, estamos no começo, mas o nosso contra-ataque tem que melhorar um pouco mais. Mas isso é com tempo, é com treino, é com jogos, que eu acho que nós estamos no caminho certo para fazer uma boa estreia na Superliga. Uma boa impressão, o que traz ainda mais confiança para a Superliga. A estreia da Pan será no dia 13 de novembro, em São Paulo, contra o atual campeão Taubaté.